Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, como eu havia dito no vídeo anterior, a minha galinha, a Doroteia, ela tá muito magrinha, ela tá bem magra, como vocês podem ver. Então, já tem um tempo que eu venho guardando essas cascas de ovos, né, pra poder fazer o cálcio caseiro. Então, eu vou levar ela um pouco ao forno, pra poder dar uma boa secada, porque eu lavei todas elas, e vou liquidificar, tá, pra virar o pozinho. Eu até ensinei fazendo em um dos vídeos anteriores, eu estarei deixando no card aqui do lado, pra que vocês possam estar dando uma olhada. É uma receitinha bem básica, porém, junto com o farelo desse cálcio, dessa casca de ovos, eu estarei usando um medicamento, tá, uma vitamina que abre o apetite. E acompanhe o vídeo que logo, logo eu estarei trazendo ela pra vocês, tá? Bom, então aqui, pessoal, é as cascas dos ovos, já trituradas, como vocês podem ver. Aquele tanto de ovos, de cascas, né? Deu isso daqui, uma fonte muito rica de cálcio, 100% natural. Aqui nós temos a ração de crescimento. As minhas galinhas estão botando, mas como eu só quero vitaminar elas, então eu não vou dar a ração de coelhadeira. Eu vou dar só a ração de crescimento. E esse daqui é o remedinho, é a vitamina que eu falei pra vocês. É o Bioaves, como vocês podem ver, não é um produto muito caro. Eu peguei R$ 7,50 nele. Ele é um antibiótico de largo aspecto. Ele é um antibiótico indicado no tratamento de prevenção de infecções bacterianas, responsável pelo aparecimento de doenças respiratórias e intencionais nas aves de cativeiro. A formulação dele, pessoal, como a gente pode ver, ele é cloridatro de oxitetraciclina, enxofre, carbonato de cálcio, azul de metileno e sulfato de sódio. Aqui na descrição, como nós podemos ver, não está focando muito bem, mas é um antibiótico de largo aspecto. Ele trata e previne infecções bacterianas causadoras da cólera viária, o tifo, paratifo, colibacilose, coriza infecciosa, salmoneloses, doenças crônicas respiratórias e demais infecções causadas por germes sensíveis ao cloridrato de oxitetraciclina. Ele auxilia no tratamento dos sintomas, como corrimento nasal, diarreia, fraqueza e falta de apetite das aves. Bom, então, a gente vai diluir 50 gramas da vitamina em 1 kg de ração ou em até mesmo 1 litro de água, duas vezes por semana, durante 10 dias ou conforme a prescrição do médico veterinário. Então, eu vou fazer esse tratamento, porque a minha galinha, a Doroteia, ela está muito magrinha, em vista das outras galinhas, né? Ela está muito magra. Então, eu estarei usando esse bioavis. Então, na ração de crescimento, eu vou colocar uma vasilinha dessa de cálcio e junto eu vou misturar o bio. Então, a 50 gramas, estarei usando uma colher de sopa de chá. É, uma colher de sopa. Eu vou usar duas, porque como eu tenho bastante... duas. E vou misturar bem o produto. Eu, no entanto, pessoal, eu deixei ela sem a comida de ontem, ontem à tarde. Tá? Ontem à tarde eu não alimentei elas. A tarde é assim, final da tarde, né? Eu não alimentei elas para que elas possam aproveitar bastante essa vitamina. Tá? Então, o tratamento, ele tem que ser feito durante dez dias. E daqui dez dias eu trarei para vocês o resultado, se a Doroteia, ela teve uma diferença, né? Porque eu vejo que ela vai comer e ela não come. Ela fica ciscando, ela pega uns grãozinhos de milho aqui, outros grãozinhos de milho lá, mas no final acaba não comendo. Ela come muito pouco. Então, aí, como eu tenho bastante, esse tanto aqui eu vou fazer em duas vezes, tá? Eu vou fazer em duas porque tem bastante galinhas em casa. Aí vamos lá, vou levar para elas agora. Bom, isso daqui eu tenho que limpar, que é os talinhos das couve que eles já comeram. Eles comem bastante. Então, aqui, vou colocar, ó, a Doroteia aqui, gente. Ela já até tá aqui, ó. Ó, essa daqui, ó, que tá bem magrinha. Sai daí, deixa ela comer. Vem, Doroteia. Isso, minha filha. Come, que a mãe comprou isso daqui para você mesma. Come. Ó, gente, olha como ela tá magra. Olha em vista dela para as outras. Olha como as outras estão bonitas. Ó, tá vendo? Elas estão todas gordas, todas bonitas. Agora ela não tá muito bonitinha. Tá vendo? Ó, a pena tá caindo. Pata, que eu ainda não sei se é pata ou uma pata. Aí agora eu vou fazer em duas vezes para colocar no outro cano ali, ó. Aí, para continuarmos, eu vou fazer a mesma coisa. Só que nisso eu vou colocar um pouco menos. Ração de crescimento. Duas coisinhas dessas, né? Duas vasilinhas. Uma de cálcio. Gente, o cálcio não pode dar sempre, tá bom? Ele não pode dar sempre. E... A colher, gente, não precisa encher, tá? Só um pouquinho. Não precisa encher a colher. Coloca só no raso dela. Colocou. Mexeu. Mexer bem para... Para misturar bastante, para não perder nada do produto. Eu gosto de misturar na ração, gente. Porque na água, não é sempre que as galinhas vai estar lá bebendo. E como a água é algo que tem que trocar absolutamente todos os dias, então é bom... Então é sempre bom misturar na comida. Porque na comida é uma certeza que elas vão comer o tempo todo. Ó. Tá misturado. Vamos voltar lá e dar para ela. Ó. Aqui tá um pouco sujo, gente, porque choveu. Essa noite choveu a noite todinha. Aí tá aí, ó. As angolinhas. São as coisas mais lindas. A branquinha minha. Olha que linda. Tô parecendo uma piruzinha. A pampa. Como tá linda. Delta. Sempre vem comer do lado da mãe, né? Sempre vem comer do lado da mãe. Essa coisa linda, maravilhosa. Mãe tá colocando comida e tá aqui. Tá do meu lado. Né, meu amor? Que lindeza. Bom, ela tá comendo, gente. Então o foco disso tudo é todas elas, mas de início é essa daqui, que tá muito magrinha. Minha primeira galinhazinha. Olha, até o vasinho dela também é pra fora, ó. Então vamos ver, né? Daqui 10 dias eu trago o resultado pra vocês desse bioáveas que eu comprei. Isso, Delta. Come também, meu filho. Come. Bom, pessoal. Então, eu usei esse bioáveas. Estou usando ele. E daqui 10 dias eu trago o resultado pra vocês de como elas estão, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixem o like, se inscrevam no canal. E ativem o sininho pra que vocês possam estar recebendo sempre novas notificações, tá bom? Um abraço a todos. E aí